Morreu Raul Seixas, o baiano maluco beleza que nunca andou pra trás. Raul Seixas fez rock até pra crianças, o carimbador maluco que todo o Brasil cantou em 83. Mas Raul Seixas viveu sempre a margem do que os cidadãos comuns consideram vida normal. E não foi convidado, por exemplo, pro rock rio, coisas da vida. Raul Seixas morreu de pancreatite, coisas da vida. Oi, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Com a morte de Raul Seixas, morre um pedaço da minha geração. O corpo de Raul vai ser velado no Palácio de Convenções do Enbi, em São Paulo, durante toda a noite. O enterro vai ser amanhã em Salvador. Morreu em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas, de 44 anos, considerado o pai do rock brasileiro. Ele teve uma parada cardíaca durante uma crise de pancreatite. O corpo de Raul Seixas vai ser enterrado amanhã em Salvador, onde nasceu. A cobertura completa você vai ver no final do Jornal da Manchete. O rock brasileiro está órfão. Morreu hoje em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas, o maluco beleza. Para muitos, considerado o pai do rock nacional. Ele era diabético e sofreu uma parada cardíaca de madrugada enquanto dormia. Raul Seixas completou 44 anos em junho. Ele nasceu em 45 e costumava dizer que era predestinado porque chegou ao mundo com a bomba atômica. Baiano de Salvador, aos 12 anos, formou o primeiro grupo de rock da cidade com aparelhos elétricos. Três anos antes, tinha fundado o fã-clube de Elvis Presley. Seu primeiro sonho foi ser escritor, mas a criação literária ficou apenas num livro, escrito aos sete anos. São contos meio surrealistas, eu mesmo não entendo. Se eu fosse escrever esse livro hoje, eu não conseguiria escrever. Porque é muito maluco, eu não sei, é uma criança muito doentia. Sabe? Bem esquizóide mesmo. Leitor de Nietzsche e Kafka, adepto do zen budismo, foi muito aplaudido no Festival Internacional da Canção de 72, onde cantou Let Me Sing, que ele definiu como um rock baião. Uma mistura que para ele sempre esteve presente. Elvis e Luiz Gonzaga, para mim, são duas almas gêmeas. Por exemplo, o Elvis faz... Aí ele faz assim. Sabe? Música O pai do rock brasileiro, o próprio Raul Seixas sempre defendeu a ideia de que o rock está morto há muito tempo. Eu não diria que, eu sou radical nisso. O rock and roll, o rock and roll deixou de existir quando os Beatles apareceram. Polêmico durante toda a vida, jurando ter mantido contato com o disco voador, do qual recebeu a inspiração para criar Ouro de Tolo, seu primeiro grande sucesso, Raul Seixas gravou 15 LPs. O último, Panela do Diabo, está sendo lançado este mês e foi gravado em parceria com Marcelo Nova. Ele próprio costumava dizer que sempre se confundiu com seu trabalho, uma metamorfose ambulante. O corpo de Raul Seixas será velado até amanhã em São Paulo, quando então segue para Salvador, onde será enterrado. O corpo do cantor e compositor Raul Seixas foi encontrado a uma da tarde por uma empregada no flat onde ele morava na rua Freicaneca, região central de São Paulo. A última vez que Raul foi visto pelos amigos foi sexta-feira à noite nesse bar, que fica na esquina do flat. Por volta das cinco da tarde, o corpo de Raul Seixas foi trazido para o crematório de Vila Alpina, que fica a 25 quilômetros do centro da cidade. Mas a notícia só foi confirmada por volta das sete horas, quando cerca de cem fãs já estavam aqui do lado de fora, querendo ver o corpo do cantor. É pelo menos o prazer de mostrar que o meu menino vê ele. Eu vim de tão longe, só para trazer ele para mim. Raul! 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 Do cemitério de Vila Alpina, o corpo de Raul Seixas foi levado para o Palácio das Convenções do IMB, onde está sendo velado. Amanhã, então, ele será transportado para Salvador, onde será o enterro. O cantor e compositor baiano Raul Seixas, que morreu em São Paulo, foi vítima de uma pancreatite aguda, seguida de uma parada cardíaca. Ele estava com 44 anos. Considerado o pai do rock brasileiro, Raul Seixas se definia como um lobo solitário. Além do rock, ele caminhou pelas baladas amorosas e pelo misticismo numa carreira com ausências e voltas aos palcos. Mesmo doente há algum tempo, Raul Seixas dizia não ter medo da morte. Para ele, a morte era uma mulher vestida de citim. O Raul foi, sobretudo, um artista independente, um outsider. Ele nunca fez parte, embora sendo baiano, ele não fez parte dos novos baianos, nem dos velhos baianos que faziam o MPB. Ele, embora seja o maior rock and roller do Brasil, nunca foi de movimento, de rock, de turmas. Às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. É muito chato! Uma metamorfose ambulante sempre mudando seu ponto de vista, sempre criticando, sempre com muito humor, vendo a vida com muita ironia. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com você. Raul dizia assim, eu não sou cantor nem compositor Eu sou é um ator que interpreta esses papéis Daí dava uma pausa e falava assim, ah, eu sou é um magro abusado Salve o magro abusado O homem tem direito de pensar, de pensar o que quiser De dizer o que quiser Se escrever o que ele quiser Se desenhar, se pintar, desculpir Se desgostar, de moldar Construir como ele quiser O corpo de Raul Seixas está sendo velado no Palácio das Convenções do Iambi Em São Paulo O enterro vai ser no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador Raul Seixas nasceu há 10 mil anos A localização do corpo de Raul Seixas foi mantida em sigilo pelo Serviço Funerário de São Paulo A pedido do empresário do cantor Às 7 da noite foi liberada a informação de que o corpo de Raul Seixas estava numa das geladeiras do crematório de Vila Alpina, na zona leste da capital Logo depois da notícia ter sido divulgada pela imprensa, começaram a chegar dezenas de fãs e curiosos Por volta das 8 da noite os fãs tentaram invadir o crematório da Vila Alpina Às 9 da noite o corpo saiu com destino ao Palácio das Convenções do Iambi Onde uma verdadeira legião de fãs do cantor esperava pela sua chegada Raul dos Santos Seixas, o Raul Seixas, estava com 45 anos de idade Há 8 anos o cantor conhecido como um dos precursores do rock no Brasil Vinha sofrendo de uma pancreatite crônica causada pelo excessivo consumo de álcool Ele era um pouco rebelde a tratamento, ele não tratava direitinho Os shows, a vida agitada dele o impediam E provavelmente ele tomou uma dose a mais de insulina como era normal Isso foi no fim de semana e não havia ninguém com ele E ele foi encontrado já com parada cardiorrespiratória Raul Seixas foi encontrado morto hoje pela manhã pela secretária particular Em seu apartamento na rua Frey Caneca, no bairro do Javins, no centro de São Paulo O corpo do cantor Raul Seixas será levado amanhã cedo daqui de São Paulo para Salvador, na Bahia Onde ele será enterrado a pedido da família O cara foi tudo Nós fomos até o presidente do primeiro fã-clube de Raul Para ver o que eles guardavam da memória do músico e cantor E a gente achou muita coisa, desde a cestidão de nascimento até gravações raras E imagens mais raras ainda Tudo para lembrar uma das figuras mais influentes do rock nacional Essa exposição é fruto de 10 anos de pura dedicação ao trabalho do Raul De preservação, né? Estou querendo construir um museu com esse material E a família dele começou a me doar muita coisa O próprio Raul começou a me doar as coisas, o material Que a intenção era fazer esse museu ainda em vida, né? Homenagear o Raul em vida Não deixar esse esquema, depois que o cara morre Você quer sempre fazer alguma coisa Mas não deu tempo Pecinhas do enxoval, quando ele ainda era nenê Até o atestado de óbito E essa bandeira que cobriu o caixão Eu tenho tudo Gravações em vídeo, gravações em áudio O primeiro grupo do Raul ensaiando no quarto, The Panthers Coisas impressionantes A intenção é rodar com ele Pelo Brasil todo, até para fora do país Para levantar fundos para me construir o museu Estou precisando hoje, o cálculo hoje Seria de 50 milhões de cruzeiros Eu era secretário do departamento de imprensa da Warner Um dia Raul me entra, porta dentro para lançar um LP E me beijou na boca Foi uma coisa assim Eu digo, meu Deus, é Raul Sexto Ele olhava para mim E foi um arrebatador Foi um amor arrebatador mesmo O rock brasileiro se deixa na mão dos críticos Para mim, o Raul foi o cara que pegou no microfone E gritou liberdade Faz o que tu queres, acertou-me da lei Raul funcionava para mim Ele foi o meu primeiro ídolo de rock O meu primeiro cara que eu vi na Bahia Tocando de óculos escuros Eu antes só ouvia Beatles, Rolling Stones, The Who De Raul Sexto Foi o primeiro cara a falar em português Que eu vi cantando rock and roll E o destino me guardou essa surpresa De tanto tempo, mais de duas décadas depois A gente fez uma torreta no Brasil inteiro juntos Eu vivia uma lenda pessoal, entendeu? Eu sou privilegiado Tenho o maior acervo da figura mais importante do rock no Brasil O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem Quando eu quero Todo mundo perde mais E perde bis Você é forte Mas eu sou Como se não bastasse a desestimulante onda de cover band Será que a gente ainda vai ter que ver um Raul Seixas cover a sério? Os fãs vão decidir se vale ou não a pena Anarquista, demolidor, profeta Raul Seixas tinha 44 anos E uma carreira marcada por ausências e súbitas voltas aos palcos Considerado o pai do rock brasileiro Raul Seixas se apresentou em público pela última vez no dia 13 em Brasília Ele se considerava da geração sanduíche Entre o pai e os surfistas dourados Com o pai, engenheiro da estrada de ferro Conheceu o Brasil Dos surfistas Tinha a aparência oposta Muito magro Branco Cabeludo E de barba longa A paixão era o rock Ritmo que conheceu com apenas 12 anos Ainda em Salvador onde nasceu Os vizinhos do consulado americano Emprestavam ao garoto Os discos de Chuck Berry e Little Richard Outra paixão O cinema Ninguém me descobriu ainda Mas eu sou tão grande ator Tão bom ator Que eu fingi que sou cantor e compositor E todo mundo acredita Eu entro nessa Juro E foi mesmo como cantor e compositor Que ele estourou em 72 No festival da canção Irreverente Irrequieto Raul Seixas Era a própria metamorfose ambulante Nome de uma música que gravou em 73 Ao todo foram 30 discos E mais de 400 músicas Compostas em intervalos Que incluíram Uma prisão política Um exílio Quatro casamentos E seis filhas O disco de ouro veio com guita 600 mil cópias vendidas E o reconhecimento nacional Eu sou a tela que acende Eu sou a luz que te apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada E o time de goza Regulando Obrigado.